Música Escritura de divórcio já pode ser feita em cartórios de Alphaville. O Vale a Pena foi até o Orquídeo Abistrô avaliar um carré de cordeiro. O Museu das Olimpíadas chega ao Faville e eu converso com o Dr. Leonardo, especialista em Direito Penal. Essas e outras informações logo após o intervalo aqui no Alphaville News.